Na minha companhia na coluna Giro Business, o presidente do conselho da Vitacom, Alexandre Frankel. Alexandre, bem-vindo ao Giro Business, dado nosso propósito, dado a nossa missão, levar conhecimento às pessoas que nos acompanham. Alexandre, em especial, hoje eu quero promover uma relação entre a indústria da construção civil versus a tecnologia da informação, tecnologia essa que promove uma indústria mais sustentável e mais eficiente. Eu me refiro, por exemplo, ao reuso de materiais, como água, não menos importante, a redução da emissão de resíduos, a realidade aumentada, a robotização nos processos e, por que não, a tecnologia BIM, que promove eficiência. Como, de fato, na prática, a tecnologia vem gerando valor ao setor? De fato, a tecnologia chegou com tudo no setor imobiliário. São milhares de construtecs, de proptecs que vêm transformando o setor. Primeiros dados permitem que a gente tenha projetos muito mais eficientes, muito mais equacionados para o que o consumidor quer. Na parte construtiva, Serginho, a gente tem uma série de materiais, de técnicas construtivas que evitam resíduos, como a construção off-site, como materiais muito mais ecologicamente sustentáveis e a gente consegue, desta forma, proteger o meio ambiente, conseguir economia de custos e uma qualidade infinitamente melhor para os projetos imobiliários. Nesse contexto, Alexandre, a gente pode afirmar que o setor da construção civil, que hoje é constituído por mais de 400 mil empresas, já tem a cultura do consumo da tecnologia? Não, ainda é muito cedo, é um setor muito pulverizado, a tecnologia ainda não chega em todos os construtores, em todos os locais do país, mas eu não tenho a menor dúvida que com o implemento da tecnologia, com capital investido, a gente vai conseguir uma grande transformação e conseguir um planeta mais sustentável, qualidade de vida melhor, projetos que são mais eficientes. Então, a gente está aí vivendo uma época de ouro e de muita evolução para o setor. Realmente uma grande oportunidade, dado o potencial da tecnologia da informação, para que as empresas sejam mais eficientes e mais produtivas, dada a magnitude e o tamanho do setor da construção civil, com uma representatividade de 6% do PIB e responsável pela geração de mais de 4,9 milhões de empregos. Esse é o tema da semana, a construção civil, na companhia do presidente do Conselho da Vitacom, Alexandre Frankel.